Porque recentemente, eu e a Rafa, a gente viu uma história que o nosso filho nasceu prematuro. Ele nasceu de seis meses. E assim, foi uma informação que pra gente foi pirante, né? Poxa, vai nascer de seis meses. E a médica que foi fazer o parto dele, falou que provavelmente poderia morrer ele no parto, até mesmo a Rafa morrer. Tipo, no que ela falou aquilo, eu falei assim, mas como assim? Você que vai fazer o parto dele já tá nesse pessimismo. Ela falou assim, não é pessimismo, é o que pode acontecer. Naquele momento que ela me falou, eu dou uma balada no coração, eu chorei. Mas logo em seguida eu saí da sala. E eu saí da sala e falei assim, não, meu filho, se ele quer nascer de seis meses, ele vai nascer de seis meses. E vai nascer bem. Enfim, a gente passou por toda essa situação. Ficou quase dois meses indo na UTI, visitando, agora ele tá em casa. E aquilo que você falou, o nosso objetivo sempre foi ver ele bem. Foi ver ele com a gente, foi ver... Pô, a gente acompanha desde a primeira vez que ele fez cocô, até tipo, cada respiração sem usar nenhum tipo de aparelho. Hoje ele em casa, enfim. Parece que aqueles dois meses foram tipo dois minutos. O que marca a gente, não foi aquilo de ruim que aconteceu. Não, é o prazer dele deitando no meu peito. É o momento em que a gente tá vivendo junto. É um sorriso, uma brincadeira. E eu acho que a gente precisa também começar a querer memórias boas do que a gente quer. Porque se a gente tiver que olhar pra alguma coisa que já foi, que seja, poxa, calma aí. Se um dia eu já comi arroz, nossa, obrigado porque hoje eu tô comendo essa picanha. Mas se um dia eu vier comer arroz de novo, obrigado porque eu tô comendo arroz. E se um dia eu não estiver comendo nada... Gratidão por tudo, é. Gratidão por tudo. E exatamente vocês entendem que alguém aí dessa relação teve medo de alguma coisa assim acontecer. Por isso que esse negócio aconteceu. Sim, é o medo de... Não foi tipo assim, ah, fizeram isso aí com a gente, coitado de nós. Que culpa que eu tenho disso e tal. Não, aquilo tinha que acontecer daquela forma. Às vezes é uma coisinha que você ou ela, quando engravidou por nós, já pensou se meu filho nasceu prematura, tiver algum problema? Um simples medinho, sabe aquela coisa assim com mais ou menos? Já deu aqui. Não é a coisa que você fica pensando muito. É aquela coisa assim que... Já pensou? Essas é que pensam uma coisinha boba assim, sabe? Que ele pode ser, pode não ser. Ah, se der certo eu comer a picanha amanhã ou não, vai ser legal. Amanhã a picanha tá lá. Entendeu? O que não colapso é aquela coisa que você fala, tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Você não sente, sabe? Você sente aquela pressão. Mas quando você tem aquele levinho, então, por exemplo, alguém de vocês dois, ou alguém pensou isso, eu não teve o medinho dessa criança quando você der jeito, e às vezes até vai te falar na prova da sua crença. Porque quando a gente fala de crença, não é religião, gente. É crença no que eu acredito que é real. Se eu acredito que é real, que meu filho pode nascer sem um órgão de viver, ele vai viver. Já teve vários casos, por exemplo, sim. Mas se eu sou daquela pessoa que acredita que não, meu filho nascer em nove meses, ele vai morrer. Seu filho teria morrido. Então, a crença é o que você colocou ali dentro da sua cabeça. Então, tudo é um parâmetro pra você ver como que é que você ia lidar com isso. Que deusinho é esse que você é, que vai duvidar ou vai acreditar que uma melhora vai vir. Então, é só resposta. Você vê que tudo é resposta do que você sente. E aí, eu vou te falar uma coisa. Você me falou isso aí, me deu um insight. Você sabe o que aconteceu? Sabe o que eu lembrei? Quando a gente foi fazer a última ultrassom, tava tudo bem, tava tudo tranquilo. Eu vi ele na ultrassom. Eu falei, olha, você acredita? Eu cheguei a pensar, eu pensei assim, nossa, ele podia nascer antes, né? Pra mim já ver o rostinho dele. Você acredita? Aí. Ele nasceu. Ele nasceu perfeito. Não teve nenhuma complicação. Nasceu tudo bem, sabe? E quando ele tava lá na UTI, eu ficava segurando a mãozinha. Ele falava assim, nossa, muito melhor segurar a sua mão aqui porque ficar com a mão na barriga da sua mãe. Eu pensava, eu tava grato por isso. Um monte de gente comendo, eu tava tipo, um monte de gente comendo. Então, você identifica o que você cria. Tudo é assim. Quando a gente começa a observar as coisinhas que a gente faz no dia a dia, a gente vê que tá tudo acontecendo ali na frente. Por que que a gente não vigia esse negócio aqui? Sentiu? Tô vendo? Sentiu. Mas isso é um revólver, né? Tem que tomar cuidado com o que ela é tia. Você pensa com o que ela é tia. Depois do tiro, você morre, entendeu? Ô, você disse que eu comi hot roll esses dias só porque eu pensei em hot roll? Então? Eu tava aqui em casa com maior fome, querendo comer hot roll. De repente, eu falei, nossa, tem duas vezes com o meu hot roll. Minha irmã saiu de casa e me deu três hot roll do nada. Eu não pedi pra ela. Mas é isso. É isso aí que eu te falo assim, opa, meu Deus. Se a gente trabalhar nesse processo de ser auto-observador, você vê que você cria tudo. Então, eu faço o processo da roda. Eu falo, gente, vai lá e sente. É que você tá na frente ali de uma rosa, você vê uma rosa. Tem essa leve sensação de que uma rosa perfumada, vermelha, amarela, qualquer coisa. Na mesma semana, você vai ver a rosa. Então, assim, é um processo de criador. É muito simples. Mas a gente tá igual agora. A galera quer criar uma coisa, um momento diferente, começa a sentir como eles se sentiriam lá. Daqui a viver naquele momento. Sabe? E quando é muito claro o objetivo, nossa intenção, a intenção cria. Então, a única coisa hoje que eu sei que cria é a intenção. É o sonho que o Hélio fala. O sonho, mas o Tom Campo, eu falo a intenção. Então, o poder da intenção transforma qualquer possibilidade que esteja no ar. Então, assim, vindo da física quântica, de tudo mais, é isso. O poder da intenção tem uma energia fortíssima e colapsa a onda ali. Entendeu? Nossa, eu vou falar a verdade. Eu tô adorando isso daqui. Tô achando uma oportunidade de mastigar a informação de uma forma absurda. E um ponto que eu acho que é bastante interessante de tudo aquilo que a gente pode criar é a gente também se conscientizar que a gente tá criando o que você tá falando. Você tá consciente disso. Consciente. Porque, tipo assim, vai acontecer, cara. Então, a gente também tem que estar livre de todo o interesse. Tipo, ah, eu vou fazer isso só porque eu quero. Eu vou criar isso daqui pra ver se eu posso mesmo pra me autoafirmar. Então, a gente primeiro tem que alcançar uma escala. Exato. A gente tem que alcançar uma escala. Tipo assim, eu vou entender quem eu sou. Ou seja, a gente veio pra ser. Ser o quê? Então, eu tô nesse caminho aí. Eu quero descobrir do que eu vim ser aqui. Porque, mesmo sem estudar muitas coisas, mas tendo a direção de outras, quando eu encontro pessoas igual você que tem conhecimento, que buscam isso há muito tempo, eu vejo que eu tô numa direção e num caminho que nem hoje. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre física quântica. Eu vi que você fala bastante sobre isso. Você tem algum livro que você quer indicar, que você já leu, alguma coisa que você também fala um pouco do seu material que você tá produzindo. Eu errei lá falando que você traduziu o Escola dos Deuses, mas você traduziu... Sim, a tecnologia do Dreamer. Tecnologia do Dreamer. Hoje, eu falo que esse livro, a tecnologia do Dreamer, é muito, muito tapa na cara pra quem quer realmente criar. Porque eu falo assim, nele, a física quântica às vezes é mais difícil. O Helio Couto, eu amo. Sabe, amo muito, mas indico aquela reprogramação mental que eu tenho lá que é de nove horas e dorme ouvindo. É importante isso, por quê? Porque vai gravar aqui no seu subconsciente coisas novas, então padrões novos. Mas, se você lê esse livro, tecnologia do Dreamer, ele tem muitas perguntas e respostas. Exemplifica no seu dia a dia como fazer isso sem ser por uma religião, porque o Dreamer não é nada de espiritualidade, o Dreamer é totalmente filosofia. Então, assim, se você colocar em prática todos aqueles princípios lá e todos os ensinamentos com detalhes, não tenha pressa de passar a página. Eu tô pensando em fazer um grupo aqui desse livro, de estudo desse livro pra viver, porque eu acho que este livro e a Escola dos Deus é um livro pra se viver de verdade, pra colocar em prática. Porque qualquer teoria que a gente pega de física quântica é muitas vezes além. Então, o professor Helio Couto, ele era totalmente de física quântica, agora eu vi que ele abriu uma igreja, cristã de Akhenaton. Então, isso tudo bem, é uma nova forma de ver, porque às vezes ele tem que criar uma igreja pras pessoas que são cristãs, por exemplo, ir pra lá pra migrar essa galera e entender... Uma forma de determinar a ideia, talvez, né? Jesus Cristo era totalmente de física quântica. Isso eu entendo hoje. Tudo que ele passa lá, se você for analisar da essência, ele fala exatamente essas coisas. Só que as pessoas entendem do jeito que elas quiseram entender o que foram passados pra elas. Mas eu acho que esse livro da tecnologia do Dreamer é bem complexo, mas se você pegar ele com a intenção de viver esses ensinamentos, você vê que a guerra é você que cria, você vê onde você cria seus pensamentos e começa a analisar a sua vivência, o que você quer realmente tirar de você. Que é um trabalho pra retirar o que você não é e quando retira tudo que você não é, aí você vê quem você é. Então, quando eu olho, ah, eu tô vivendo esse padrão, porque minha mãe um dia falou que eu não podia ser grossa. Então, eu tô vivendo uma coitadinha ali que eu queria me expressar e eu não expresso. Vou lá e dela, mamãe, eu te amo, mas agora eu vou ser bocuda. Tchau. Entendeu? Então, aí você começa a ver quem você é e quando você se abraça, você integra todas as suas partes, não tem mais sombra, não tem nada de você que você esconde de você mesmo, aí você consegue ver o novo ser na sua frente e tudo que você minimamente sente dez minutos depois da sua frente. É um morango, é uma casa, é um apartamento. Então, assim, pra mim mesmo... Eu quero a casa. Não, mas não é questão de querer, você merece. Quando você merecer, você fala, eu realmente mereço, quando você encaixar esse serzinho seu, eu sou a casa, eu sou tudo, você não tem mais separação, porque tudo é o que você sente que você é, já é. Agora, se a gente acha que é difícil ter uma casa, é difícil ter um apartamento, se a gente aceitar esses padrõezinhos, a gente não vai conseguir criar, porque daí você limita. Então, tudo que você fala que é real, o universo tem que provar pra você. Então, ah, São Paulo é perigoso, o universo te demonstra todo um perigo que você falou, você é o certo, você que manda. Então, é o contrário, entendeu? O que eu quero acreditar? O que essa vida aqui, até aqui eu não sabia pular. Vai lá e faz. O que foi o que aconteceu com você no aeroporto? O que foi o que aconteceu com você no aeroporto? Pô, o cara me responde, o que eu vou fazer aqui? O salto aconteceu, entendeu? Foi o pacaginho desconhecido e deu tudo certo. Virou o meu melhor amigo. Então, assim, se eu fosse com medo, detrásse o desespero, começar a pensar negativo, talvez eu terei cair com uma emboscada, num problema pior, entendeu? Então, quando eu cedi, falei, tô nem aí, alguma coisa vai acontecer. E aconteceu. Então, assim, é liberar os parâmetros. Tchau. 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 Tchau.